Está no ar podcast Prosa Rural. Aqui você escuta a edição dos programas na versão sem cortes. O podcast Prosa Rural é produzido pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá minha gente, sejam bem-vindos a mais um Prosa Rural, o programa que leva as tecnologias da Embrapa e muita informação de qualidade ao nosso amigo do campo. Olá meu amigo, minha amiga, olá Fernanda. Fernanda, quantos dias tem um ano? Opa Macau, se não for ano bissexto tem 365 dias, mas por que essa pergunta? Todo mundo sabe quantos dias tem um ano, né? É verdade Fernanda, já vou te explicar o porquê dessa pergunta. E tem a ver com produção. Já imaginou ter pasto no campo para alimentação dos rebanhos durante cada um desses 365 dias? É Macau, seria maravilhoso. Já entendi o porquê da sua pergunta, mas imagino que produzir nos 365 dias do ano não seja uma tarefa fácil. Exatamente Fernanda, é muito difícil, principalmente na região sul do Brasil, onde são comuns os vazios forrageiros, nos períodos de transição entre as estações quentes e frias do ano. Pois é Macau, se por um lado é muito interessante ter mais opções forrageiras por causa das estações bem definidas, por outro lado, o pessoal do sul sofre para realizar um planejamento que garanta mais dias de pasto nas propriedades pecuárias, não é mesmo? Sim, é por isso que os pesquisadores da Embrapa Pecuária Sul têm trabalhado com pasto 365 dias. A partir deste conceito, é possível expandir os dias com mais pasto aproveitável, ou seja, mais pasto a ser pastado. O pesquisador Danilo Santana, da Embrapa Pecuária Sul, explica melhor para você, meu amigo, minha amiga, quais princípios regem essa ideia. Quem faz a pergunta é o jornalista Felipe Rosa. Um dedo de prosa. Nós conversamos agora com o pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Danilo Santana. Danilo, o que é o pasto 365? Quais os principais conceitos, estratégias e metodologias para ter um maior tempo de pasto no campo para ser pastado? O pasto 365 dias é um conceito, um conjunto de princípios que visam a produção de pasto durante todo o ano, isto é, pasto 365 dias do ano em quantidade e qualidade suficientes para nutrir e suprir as demandas dos rebanhos de produção, dos sistemas de produção baseados em pastagens, isto é, não ter vazios forrageiros ou reduzir os vazios forrageiros a ponto do desempenho que a gente espera dos rebanhos não ser prejudicado. Obviamente que para conseguir esse objetivo é necessário, em primeiro lugar, uma análise técnica sistêmica da propriedade. Quer dizer, tem que ter um olhar das diferentes configurações de todo o sistema de produção em cada local. Existem muitas variações e essas variações imprimem as características e os tipos de vazios forrageiros que esses sistemas possuem e a partir disso a gente consegue, então, encadear diferentes práticas, metodologias e estratégias para que esse objetivo seja atingido. A partir daí, nós dispomos de uma série de metodologias e técnicas para compor. Por exemplo, a ideia de um processo que nós chamamos de pasto sobre pasto, onde, principalmente aqui no sul do país, que nós temos uma diversidade muito grande de forrageiras, tanto nativas quanto exóticas, de inverno ou de verão, anuais e perenes, nós podemos ter a possibilidade de executar a sobreposição, e aí há diferentes formas de fazer isso, mas basicamente sobrepor diferentes curvas forrageiras dessas diferentes espécies, umas sobre as outras, aonde nós aumentamos a diversidade forrageira do mesmo metro quadrado, muitas vezes com espécies que vegetam predominantemente na fase de inverno, com a sequência, elas também espicham e vegetam na fase verão, e sobrepondo a elas espécies de verão, coexistindo no mesmo metro quadrado, espécies de inverno e verão, assim como no próprio campo nativo existe essa coexistência harmoniosa, formando um conjunto de forrageiras e pastagens com uma estabilidade e resiliência maior. Então a ideia não é focar em uma ou outra espécie, a ideia é focar na produção de folhas, de forrageiras de diferentes espécies. Isso é bom para o gado, é bom para o solo, é bom para todo o sistema. E nessa diversidade nós ganhamos mais estabilidade para os diferentes períodos de vazios, normalmente que ocorrem nas transições entre as estações quentes e frias do ano, como da fase inverno para a fase verão, e principalmente da fase verão para a fase inverno, ou na fase outonal, o chamado vazio de outono. E atualmente também outro vazio importante, onde a gente tem a lavoura aqui no sul do país, avançando, as lavouras de verão de soja, milho principalmente, principalmente a soja, avançando de uma forma muito grande nas áreas, ocasionando um desequilíbrio muito grande da oferta de forragem entre a fase inverno e a fase verão. Então nós temos um vazio forrageiro de verão, um aperto do rebanho, neste momento de verão. Interessante esse conceito de pasto 365. Agora eu tenho uma pergunta para o pesquisador Danilo Santana. Danilo, no caso desse sistema, a gente pode pensar em opções forrageiras para fechar esse ciclo de produção? Além da ideia do pasto sobre pasto, então, diferentes cultivares que a Embrapa dispõe, para que se faça então essa mistura, compondo então como outra estratégia o uso de mesclas forrageiras, e aí diferentes mesclas adaptadas a cada situação, com lavoura ou sem lavoura, dependendo da época do ano, do tipo de solo. Aí nós temos várias espécies, desde as diferentes leguminosas, como trevo branco, trevo vermelho, cornichão, aí as cultivares BRS entreveiro, mesclador, posteiro, enfim. As espécies de gramíneas, como as gramíneas temperadas, como azevem, aí várias cultivares, como o BRS integração, ponteio, estações, com ciclos diferentes, então a sobreposição de ciclos diferentes de forrageiras. Outra coisa que está na base desse sistema, que é muito importante para evitar desestruturação de solo e perda de potencial, é a aplicação dos conceitos do sistema de plantio direto, quer dizer, a gente não deve revolver o solo. E há uma série de processos envolvidos na busca da produção forrageira 365 dias do ano. Gente, eu tenho mais uma pergunta para o Danilo. Pelo que você falou, pesquisador, eu imagino que o sistema Pasto 365 seja muito benéfico para o solo. É isso mesmo? Esse sistema, assim como alimenta o gado, alimenta o solo, pois o vazio forrageiro, a falta de comida, da produção de forragem que vai alimentar o rebanho, essa falta, ela faz falta da mesma forma para toda a biota, para toda a vida do solo que usa dessa mesma produção de biomassa, seja de parte aérea ou raiz, para crescer, para se alimentar e para construir solo, para melhorar os solos. Então, cada vez que a gente deixa de produzir forragem ou produz menos forragem do que poderia, nós estamos perdendo oportunidade, inclusive, de melhorar os solos através da melhoria das condições de vida do solo. Então, a ideia de se trazer todo esse conjunto, que nós sintetizamos no conceito do Pasto 365, é, de certa forma, copiar o que a natureza faz nos ecossistemas naturais, principalmente nos ecossistemas campestres, e trazer essa visão, a ideia de como esses sistemas funcionam para melhorar o funcionamento dos sistemas cultivados, para reconectar os sistemas cultivados ao funcionamento da própria natureza, quer dizer, melhorar o funcionamento dos diferentes processos que estão envolvidos no ecossistema de produção de alimentos, e que vão culminar com a produção ou o desenho e o funcionamento melhor da natureza, propriamente dita, culminando em sistemas de produção com muito mais sustentabilidade, com alimentos mais saudáveis, com muito mais equilíbrio, não só ambiental, mas também econômico. Muito legal! Realmente, o Pasto 365 é uma estratégia fantástica para garantir mais pasto na boca dos animais. Verdade, Macau! E olha só a dica que vem agora! Você sabia que o conceito Pasto 365 pode ser usado na integração com lavouras e florestas também? Que legal, Fernanda! Quem retorna para nos dar algumas dicas sobre o assunto é o pesquisador Danilo Santana. Vamos lá, Danilo! Estou curiosa para saber mais sobre esse assunto. Pitacos da Hora A ideia de Pasto 365 dias, ela não serve somente para sistemas pecuários. Ela, na verdade, é extremamente útil e aplicada justamente a sistemas de produção integrados, a sistemas que têm a lavoura, ou a lavoura e a floresta integradas com a atividade pecuária, dentro do que nós chamamos de sistemas integrados de produção. A ideia desse processo, desse conjunto de princípios que visam a produção de pasto a cada dia do ano, em cada metro quadrado, enquanto a gente não tem uma outra cultura agrícola de grãos, por exemplo, é justamente fazer com que nós tenhamos condições, principalmente as condições de solo, cada vez melhores, que o funcionamento do solo ocorra de forma mais adequada, os diferentes processos que fazem esse sistema integrado, que é o solo, dá para se dizer assim, funcionar melhor e produzir melhor e mais, conservando os recursos naturais e, ao mesmo tempo, tendo uma produção mais estável, mais rentável, mais sustentável. Então, nos sistemas de produção agrícolas, principalmente, hoje nós sabemos que a fase pastagem, quando bem conduzida, ela inclusive melhora a fase lavoura, a fase de produção de grãos, por uma série de motivos que basicamente impactam na melhoria dos solos, na redução de doenças, na redução de plantas invasoras, de pragas, enfim, de uma série de problemas que a lavoura possui. introduzindo com as pastagens biodiversas, pastagens com mais de uma espécie, e aí a ideia do sistema de pasto 365, onde as técnicas de pasto sobre pasto, o aumento da diversidade de espécies, elas de verão, de verão, perenes, anuais, enfim, há diferentes mesclas usadas em cada local, em cada tipo de solo, a gente consegue, então, vamos dizer assim, reaproximar os sistemas cultivados dos sistemas naturais, através dessas fases de pastagens diversas, por mais tempo do ano, não tendo praticamente interrupção entre a produção forrageira e o início da produção de grãos, e depois, rapidamente, conseguindo antecipar os ciclos de pastejo, logo após a colheita das lavouras, e tendo um maior número de dias de pastejo. Isso é outro conceito importante, que ajuda aí muito as lavouras, é a ideia não só de uma cobertura vegetal diversa, mas uma cobertura vegetal da fase pastagem, diversa e pastada e adequadamente pastada. Todo esse processo vai refletir de uma forma muito significativa no aumento de produção das próprias lavouras integradas no sistema de produção, bem como na redução de custo dessas lavouras e do sistema como um todo. Muito legal! Obrigada por essas informações, Danilo! E agora, que tal ouvirmos uma poesia musicada bem gauchesca? Ótima ideia, Macau! Combina bem com o tema de hoje. Vamos então com o grande poeta Jaime Caetano Brown, que declama mateando. Meu Patrício, aí foi o mate, Baixo o pano despacito, que é triste matear solito quando a velhice nos bate. Por isso, neste arremate, que chegou no arrepio, meu velho peito vazio, que já teve tanta dona, ressonga que nem cordiona nos bailes de rancherio. Não é que me falte fibra, nem firmeza no garrão, pois meu velho coração, bem com o passado ainda vibra, quem gastou libra por libra da sorte fazendo alarde, não cala por ser covarde, nem chora por ser manheiro, lamenta é o sol verdadeiro, que vai burcando na tarde. É a saudade, essa punilha, que vai nos ruendo o canal, esse caruncho infernal que fura até a coronilha, é a derradeira tropilha da vida mal tironeada, que chegando ao fim da estrada, se dá conta num segundo, que veio e vai deste mundo, sofrendo a troco de nada. É triste matear sozinho, de tarde ou de madrugada, amargando a paleteada de algum passado carinho, como dói lembrar o ninho, que o tempo levou na enchente, mas porém deixou semente de tristeza e de amargura, pra ver reviver a tenura de alguém que já foi da gente. É por isso, meu Patrício, que não matei o solito, embora o verde bendito pra mim seja mais que vício. É o meu último munício, que não dispenso nem largo, e peço a Deus, sem embargo, da chucresa do meu canto, que no céu me guarde um santo, parceiro pra eu bater a barco. Nossa, que maravilha essa poesia musicada gaúcha. Eu adorei. O Prosa Rural de hoje está chegando ao fim. Obrigada a todos aqueles que participaram desse programa. E você, amigo ouvinte, gostou do tema do programa de hoje? Pasto 365. Caso queira entrar em contato, o telefone da Embrapa Pecuária Sua, em Bagé, é o 53, o DDD, e o telefone 3240-4650. Não conseguiu anotar? Então eu vou repetir. DDD 53, telefone 3240-4650. Se preferir um atendimento pela internet, acesse www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o link para o serviço de atendimento ao cidadão, o SAC. A gente agradece a todos os que participaram dessa edição do Prosa Rural. E a gente se encontra em breve. Um grande abraço e até lá! Você já conhece a vitrine de capacitações online da Embrapa? É um espaço destinado ao compartilhamento de conhecimentos e tecnologias gerados pela Embrapa em forma de cursos online. Muitos dos cursos são gratuitos e qualquer pessoa pode se inscrever. O pessoal da Assistência Técnica e Extensão Rural, produtores, agricultores, estudantes, enfim, a comunidade em geral. Os cursos do Ecampo são elaborados por equipes multidisciplinares da Embrapa e de parceiros, dentre eles pesquisadores, designers instrucionais e profissionais de diversas áreas. E podem ter o auxílio de tutores ou podem ser auto-instrucionais. Você mesmo segue as aulas no seu ritmo, o que torna melhor o aprendizado. As aulas são gravadas e organizadas em módulos sequenciais, fáceis de acompanhar. Para verificar a oferta de cursos e se inscrever, acesse www.embrapa.br barra e traço campo. Dê uma passadinha lá e se inscreva. Ecampo da Embrapa, uma plataforma onde o conhecimento vai até você. Você ouviu o podcast Frosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro e entrevistas Felipe Rosa, edição Jorge Macau. Locução Fernanda Diniz e Jorge Macau. Técnica Hamilton Gontijo. Coordenação de produção Marcos Esteves. Conteúdo Embrapa Pecuária Sul.